Mestre, esta vez... Chega, vamos ver. Alguém me salvou! Moçambique! Caralho, vai tomando com este jogo, mano. Zero armas. O Wingman aqui. Ainda bem que ela esta com 6 balas, né? Imagina, se não tivesse 6 balas. Mano, esta agatando tudo, velho. Obrigado. Depois que eu limpo a mochila, quando eu começo a lotar. Vem lá. Aqui. Mestre, bem para fora. Certo? Vem lá. Vem aqui, vem lá. Vem lá. Vem lá. Não tem ainda, não tem mais lutinha Passou a gente aqui, passou a gente aqui ó Caraca, o cara sobe no gás Tá aqui ó, tá vendo, eles tão fora da base já Ó, tem um dentro aqui ainda Tem um atrasadonho chegando Tá fresco aqui o rosto Nossa, moleque Nossa, cara enfrentou Tem três no chão velho Nossa, que focaço Tem um ali atrás daquela pedra ali ó Vai Nufax, vai Nufax, vai Nufax Tá ali ó, tá ali ó Pegou Nufax Boa galera, boa galera São incrível Sabia que vocês conseguiriam Psiquipa Não, mentira Nufax Não é mentira Ai meu Deus Ai meu Deus velho O que vocês vão tá falando com a gente mano Você viu que eu dropei ela com a Thetman já né Ó, tem uma ruína aqui Então, eu tinha coisa roxa eu dropei Cara, eu tô gostando Cara, eu tô gostando de jogar com o Unlock velho Então mano Você embateu, eu cheguei Patif? Ahn, não Hora de jogar Rainbow, para aí mano Eu não rodo mais no meu PC velho Depois da última atualização também tá rodando a 15 frames aqui Opa, tem cara aqui Eu não consigo mais abrir Patif, você tá na hora de Patif? Você tá na hora de Patif? Tô invisível, tô invisível, tô voltando Preciso de ajuda Eu tô com o último Tá aqui Se quiser jogar coisa lá tem o cabo Ó, tá aqui para a esquerda Nossa, eu tô mais correndo Nessa, ele tá meio antiga Tá aqui Eles vão para a esquerda, eles vão fortes Nossa, o malcoma não vai, não vai lá É possível Tô embaixo, tô embaixo Tô embaixo Eu tirei bastante cara Não tem chute de roxo Retacionando minhas chutes 45cm Três, façam em apresão Caiu? O outro tá vindo atrás Tá na merda, tá na merda, tá muito na merda, em cima aqui, em cima, em cima, em cima Não vejo, não vejo, não vejo Tô ouvindo Nossa, desbrou todo mundo, caralho, mano, desapareceu, velho Passou, passou do bom lab Eu não tô mais acertando o tiro não, velho Tá de shield de azul, acabou de pegar o shield de azul no drop É uma cagada, velho Não tô acertando o tiro não, tô dormindo Eu tô crescendo, tô dormindo Nem, nem P-Fire, velho Você tá na minha frente, mano Caraca Você tancou todos os tiros que eu dei no maluco Matou? Matei Mano, eu não sei o que acontece, não tô mais acertando o tiro não Nem P-Fire tá pegando Ah, também não Acho que eu tô dormindo mesmo Acho que acabou, acho que acabou o boost mesmo Acabou, acabou o Apex por hoje, pelo amor de Deus, velho É, mano, pior que dizia que quando você jogava 15 horas de um jogo por dia, você ficava bom Eu tô começando a suspeitar isso aí Eu tô começando a suspeitar isso aí Eu preciso Eu tô seguindo Eu preciso de bala de shotgun ainda, velho Tô 0, 0, 0, 0, 0 O que é que eu? Achei aqui, 24 Primeiro do pati É mesmo Pode ir, mano Vamos embora Achei que tá volado aí A das bolas mais lindas Tá longe essa aí, mano Ah então Bem feito Aquilo que era mulher Falando de acordar cedo Saia da cama Beleza, mas não tá planando Agora planou Fudeu Caralho No almoço tinha mamão Peguei outro balão Não, mas não parei de funcionar Olha, tá lá na frente Essa casa aqui Tem aqui Ele tem um Tá lá atrás, mano Tá aqui na minha frente Um tiro e ele cai Tem dois caídos aqui embaixo de mim Ele entrou no balão ali Tem muito loot E deve ter muita gente vindo pra cá também Tira de 12, tira de 12 aqui 44 Tem Roxo aí, mano? Não, também tô assim Olha os caras cagadinhos ali Mano, tem 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 Fênix e Kit Médico aqui O que eu quero Tô com dois Fênix já, mano? Fênix eu quero Caraca, eu troquei uma 2x por uma 3x Nossa, 3x por 2x, mano Eu sou uma besta, né? Ó, fim de precisão aqui Ferrolho Eu tô Eu tô Full, mano Eu não tô de 12 A gente pegou só o arrasco do Tachi aqui, mané Foi uns 4 squares, ele tá? Eu não vi nada Eu tava lá longe ainda Eu errei no balão Eu tô Eu errei um tiro só E você matou os caras Eu não fiz porra nenhuma Eu tô full, vulgado, velho Dei, dei Mano, os caras tinham bala verde Eu nem vi, mano Dei uma tela azul, mostra Nossa, eu tenho 17 bala verde só Agora que você coloquei Eu tô com 24 Meu amigo Me fodi, velho Eu consigo, eu consigo dropar Vem cá, vem cá A mina não ficou nenhuma Tá nada Eu tô de... Quer que ele é bala? Não, eu tô de R-301 Dá pra... A Renlock vai ficar só de segunda Eu te feri ele, mané Vai dropar, não dropa, né? Eu dropei, porra O Drizzy limpou, né, mano? Aí é entre vocês Vai te tomar no cu Ela diz que eu sou você Chegou em casa, mas... Caralho, aí, abriu a... Lá Ah, o cara andou na hora Tá longe Tô indo A grade tancou, o cara andou Puta, esse cara vai matar nós, mano Foi muito sortudo Tô chegando Olha, eu acabei de usar o scan aqui, ó Dezenove kill, mané Você até... Faria comigo? Roubei kill Tem que parar Era um... Era um forno que eu tinha visto, hein Não era essa Bangalore, não Não era essa Bangalore, não Eu roubei a kill também Caralho, não é fácil, sério? Se eu fazer isso, agora E o Sardinho que tava com 19 kills Ele matou o último cara Não, mané, eu não faço Que ia estragar a minha live do Drizzy, mané Esse... Esse... Essa notícia é tão que eu não vou chamar hoje, mané Estou me encaixando O Lips é um misto O Lips é um misto Tá live? Eu tô roubando as kills É, eu... Não fala que você tá roubando todas as kills, mané Foda Faxa Muito ladrãozinho, né, mano Bala verde, bala verde É um bom outro que a gente vai ter, mano Não é, porra, no Faxa tem 3... 10 segundos, a ringa está perto O que tem? Caraca, tem 320 aqui É... Tá bom É, tem confiança Opa Do que? Sou eu Fui eu, fui eu Acho Não... Fui logo pra Tiff, mano Tem gente aí? Vocês estão indo, gente Ok, eu sabia, vocês estão indo aí, hein Eu? Ahn Para a puta que... Não, só pegar um doce Pouca munição Tem um cara aí? Eu não sei, eu acho que tem alguém em cima do oce aqui Quer que eu... Deu o quê? Não, não precisa não, mano Se tiver alguém, te mata ele Relaxa Quer dizer que chega essa hora aqui Ninguém mais funciona no jogo não, mano É, você deu uma hora e ela disse que eu sou você Quer vai em casa mais uma vez, doidão Deu um socaço no patrão Deu um socaço no patrão Descubra o conversor ali, se alguém tiver de hallwalk Vai aqui, né, mano? Pô, só queria um shieldinho roxo, velho Dois Será que a pedida é mais, jogo? Será que a pedida é mais, mano? Tem um que quer ir a airdrop lá, ó Ah, mano, meu chat morreu forte, viu, velho Galera, digita a exclamação e notifia quem tá dormindo Ó, TP aqui, ó, TP aqui, ó Pegaram a airdrop Ah, eu tô no TP deles Tá na tua esquerda, o ref sem vida Usou o quê? Tem um cara na tua direita O ref tá na merda Dei a hs no mirage, tô sem vida Nossa, tomei uma hs de alguma coisa muito boa, velho Ah Deitei, deitei um Tô avançando Tá curando aqui, ó Caraca, mano Ah, não morre Tem mais um Nossa, tô molho voador, mano Famoso Tô ouvindo alguém deslizar na minha esquerda Serão mais um Descendo, descendo aqui, errente a gente Tô usando o Fênix Vocês deslizaram agora ou não, né? Não Não Olha, tem cara ali, ó, acabei de ver, acabei de ver Ó, granada, granada ali, ó Ó, em cima de onde a gente vê, de onde a gente vê Tô esmocando, corre Tinha cara onde? Pode ver aqui pra cima? É, sim, 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 aqui, ó Vou relar o shield Tem que tomar cuidado, então, que a gente vai sanduichar, mano Os caras não vieram, não, mano Os caras não vieram, não Os caras não vieram, não Vamos, vamos ali, aqui, senão A gente vai sanduichar É, dá a volta, boa, boa, boa Dá a volta, vamos dar a volta Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tomou uma Duas, tá fichando de roxo Pegou Será que era esse cara? Era que eu perdendo, sim Era só ele Não, não, não Mas eles estavam nas costas, a gente? Acho que era Vê se ele tá de sniper Sim, é, não Scout, tá sim Tá sim, tá de scout Eu tô indo pra essa casa aqui, ó Que doidão Cara aqui, ó Comigo, comigo Comigo Calma, calma Eu tô longe Meu Deus, eu tô muito longe Entrou na casa, entrou na casa Eu vou lutar aí, corre pra cá, corre pra cá Eu vou lutar pra vocês Ó, chegando por trás de vocês Tá todo dia, tá todo dia, então, pai Eu deitei lá dentro Lutaram, lutaram Eu tô podre Eu tô podre Eu tô muito podre Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Eles tão aqui ainda Eles tão aqui, eles tão aqui, ó Eles tão na casa ainda O galóide é deitado lá dentro Eu deve ter levantado aí Tô sem granada Total Em cima, em cima, em cima Chegou Eu acho que é outro squad Eu vou recuar O recuar ficou muito machucado, velho Não é não Ele tem um aqui, ele tem um aqui Aqui, 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 ó Aqui, ó Onde tá pingando, Drizzy, ó Drizzy Finalizei o cara aqui Eita, tá em mim Tô mal Dou mais uma Ai, não tira, ele cai Não 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 Só Não 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 Mas Isso É 'T0 É Muito Eu Vavo Agora Vai, 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 vai Vamos comer arroz doce e continuar o... Quer pegar aqui ou não faz? Não, caiu um drop aqui do lado e sumiu, caiu um drop aqui do lado e sumiu Tá aqui, ó, tá aqui do lado, tá aqui do lado Não, 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 foi do meu lado Tá aqui, mano Não, 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 ali, 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 ali O cara é... O cara é onde? É que eu queria shortar pra dentro de você Na fac, sai da cara nas bench, né? Uma bombada, né, mano? Drizz, se cura, ô fudido Ai, desculpa, mãe Escombei arroz doce, opa, não É um holoforte É um hotdog Botou só na batida do irmão Não existe esse gancho aqui não, esse gancho aqui é montado Vamos lá Vamos lá Aqui em cima, ó É, mas a parada é que ele pode estar aí dentro da partida Talvez Mano, peraí, 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 os caras não estão fazendo isso Quer que eu dei um scout aqui? Vai, agora pode dar, não faz Os caras não estão fazendo isso, fala pra mim Não, nada Tão aí Tão aí? Pera Tão aí? Tem uma beiradinha aqui que dá pra ficar, velho E tá cheio de varal dele aqui, ó Eles foram vindo pra beiradinha Tem uma beiradinha da montanha que dá pra ficar aqui Tem um varal aqui também, ó É, tem uma beiradinha ali também Só falta uma que eu não vi Essa aqui na frente Não, então não Eu não sei, velho, eu não sei Eu não sei, eu não sei Ai, bosta Vocês são os Apex Champions Vocês são os Apex Champions É, mano Isso aí, olha aí Sirofax não roubou todas as minhas skills Olha Só olha, só Só se liga Só se liga